A Urbam de São José dos Campos dispensou 17 funcionários concursados que atuavam no setor de saúde. Segundo alguns trabalhadores que procuraram a nossa reportagem, demitidos, essas dispensas são irregulares. Em nota, a Secretaria de Saúde de São José informou que está aprimorando o serviço de atendimento de consultas por telefone e contratou o IPLAN para realizar esses trabalhos. A Urbam também disponibilizou a opção de realocação dos funcionários. Um incêndio foi registrado nesta madrugada em uma oficina mecânica de motos no Jardim Santa Clara, em Taubaté. Esse vídeo foi enviado pelo telespectador Felício Neto. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 5h30 da madrugada, o Corpo de Bombeiros foi acionado por vizinhos, o fogo foi contido rapidamente, mas grande parte da oficina ficou totalmente destruída. Por sorte, ninguém ficou ferido. Nesta época de férias, uma boa opção para os pais é levar os filhos até os shoppings da região. Sabendo desse público, os centros de compra também prepararam uma programação especial, como mostra a reportagem de Janaína Rodrigues e José Sobral. Ninguém por aqui quer enfrentar o sol forte, por isso os shoppings costumam ficar assim, cheios. E os estabelecimentos apostam nos brinquedos para atrair a família toda. Esta piscina chama a atenção dos pequenos. As crianças entram dentro da bolha de plástico para se divertir. Murilo adorou. É bom ficar caindo, assim, muito bom. Eu adoro ir nesse brinquedo. É meu brinquedo favorito. Outra atração no mesmo shopping é esta mini pista de corrida. Os carrinhos são miniaturas iguais aos usados na Fórmula 1. O espaço é inspirado em um autódromo com circuito oval. E com o calor forte, as crianças também aproveitam o passeio para se refrescar. Aqui em Taubaté, hoje, essa é a melhor opção. Não tem outro lugar, assim, nesse calor, para a gente poder sair, se divertir, tomar um sorvete. Já neste outro shopping de Taubaté, a diversão fica por conta destas pistas de mini-golf que foram montadas aqui no corredor. A atração é de graça e pode ser feita por pessoas de todas as idades. O instrutor ensina a forma correta de segurar o taco e também algumas regras do esporte. É proporcionar às pessoas que ainda não conhecem o golfe, de ter esse primeiro contato com a manualidade, aprender como que joga, as técnicas, as regras, um pouco da história desse esporte que veio no Brasil a partir de 1901. A ideia é embocar as bolas no menor número de tacadas possíveis, né? Aqui nesse espaço são nove buracos, assim, nos campos de golfe existem campos com nove e com dezoito buracos. E ninguém sossega até acertar. Muito, muito difícil. Mas vai continuar tentando? Uhum, vou. Eu achei uma opção bem diferente, bem criativa para as crianças, né? Que hoje em dia, eu acho que é mais internet, né? Ficar muito ligado nessas coisas. Não é tão fácil? Não. Fiquei três vezes ele tentando, só nesse. A seguir tem atrações no litoral norte. Espere para ver agora uma e três.